Vocês já acompanharam de perto casos de violência doméstica, casos de violência sexual? Acompanharam esses últimos casos que tiveram grande repercussão pela imprensa? Carol, Rafa, Monalisa. Eu já, já passei por... na verdade já vi muitos ao meu redor, né? A minha mãe, inclusive, foi assim o meu primeiro exemplo, infelizmente, um exemplo muito ruim de violência doméstica. Minha mãe saiu de casa muito cedo, com 14 anos, isso infelizmente é a história de muitas mulheres nordestinas. Quer sair cedo de casa, acaba casando com uma pessoa que, enfim, não é aquilo que ela esperava. Então a minha mãe sofreu bastante com a violência doméstica até sair do casamento com 16 anos. Ela saiu do casamento com 16? Com 16 e com um filho, né? Já com o meu irmão mais velho. E foi terrível pra ela, graças a Deus, ela encontrou uma pessoa que acolheu e preparou até ela pra outros baques que a gente vai passando aí ao longo da vida, que foi o meu pai. E esse foi o meu primeiro exemplo, mas assim, não tem, acho que nenhuma de nós aqui, né? A gente sempre tem uma historinha, alguma coisa que a gente já ouviu. Esse exemplo é da minha mãe. E eu sempre tive também como referência. E de onde é a sua família? Minha família é toda do Piauí. Ah, que legal. Eu sou a única aqui em São Paulo, todo mundo é lá do Piauí, alguns no Ceará também. E é um meio ainda muito machista, né? O Nordeste ainda é muito machista. Então tem aquela coisa da mulher não poder falar, da mulher não denunciar, dela aguentar mais um pouco, porque é o casamento, porque precisa durar muitos anos, mesmo que no sofrimento. E graças a Deus essa barreira de silêncio vem se quebrando com as gerações. É, é uma barreira de silêncio que vai se quebrando com as gerações e que é diferente em determinadas regiões. Era isso que a ministra da Maris Alves estava se referindo, né? O Brasil tem uma pluralidade e é um país tão imenso. Ministra, essa sua mensagem é muito importante. Agora, esse ambiente acolhedor também é importante. O Ministério também participa no sentido de construir essas casas para poder receber essas pessoas com essas histórias de violência? Sim, Mariana. Existe um programa no Ministério chamado Casa da Mulher Brasileira. É um espaço onde a gente reúne toda a rede de proteção da mulher no único local. E só no ano de 2020 nós estamos investindo 80 milhões de reais para construir mais de 28 casas no Brasil, novas casas. É um programa já antigo do governo anterior, mas nós estamos adaptando ele também para as cidades pequenas. Então, no Marajó, por exemplo, estamos entregando a primeira casa da mulher brasileira. E estamos entregando também a Casa da Mulher Brasileira itinerante. Nós vamos entregar uma casa em um barco. Eu sempre falo de um barco cor-de-rosa, navegando pelos rios da Amazônia. Esse barco para acolhimento à mulher. Na Casa da Mulher Brasileira, quando a mulher vítima de violência chega, ela fica em torno de 48 horas conosco, até a gente encontrar um lugar para ela ir, família ou um outro abrigo permanente. Mas esse é um dos projetos que o nosso Ministério está incentivando a ter em todas as cidades do Brasil. É um projeto caro, mas fazemos em parceria com o Estado, com o município. E nós vamos avançar muito com o programa Casa da Mulher Brasileira. Carol Pfeiffer, eu fico imaginando que num ambiente de mulheres empresárias, a gente não escute falar de histórias de violência, mas não é assim também, né? Na verdade, em todos os ambientes, né? E eu acho que alguns pontos bem importantes dessa fala, inclusive mais de 30% dos casos de mulheres que não saem de casa é por não ter liberdade financeira e por medo de lidar com dinheiro, que é algo que a gente precisa mudar urgentemente, né? A mulher, ela já conquistou o mercado de trabalho, mas ela ainda tem medo, ela tem pavor de falar sobre dinheiro e muitas vezes ela continua num relacionamento abusivo por não ter conhecimento sobre esse assunto. E eu acho que um ponto bem importante aqui é de como a gente muda isso e como que a gente dá isso pra mulher é de empoderar as mães. Eu acho que a gente deu algum exemplo, né? A Mariana também falou da avó dela, aqui a Monalisa falou da mãe dela. O meu grande exemplo é a minha mãe, que sempre foi uma baita empreendedora e mostrou que era possível empreender e ter tempo pra família. Sempre se preocupou muito com a educação dos filhos, o que ia proporcionar dentro de casa. E eu acho que se a gente investir cada vez mais na mulher e mostrar pra ela o poder que ela tem de influência dentro de casa, porque ela muda, de fato, o que mais precisa ser mudado é a educação das crianças. Aí a gente vai ter uma outra geração, a gente vai ter crianças muito mais bem resolvidas financeiramente e também muito mais educadas pra gente sofrer menos com esse tipo de abusos, de mal-educação que vem do machismo também. Então eu acho que a gente tem que lembrar no final do dia as mães, o poder que ela tem nas mãos de mudar uma sociedade. Rafa Brits, você que é mãe já também, né, dessa nova geração, daqui, acho que junto com a Monalisa é a mais nova, e também já é mãe. Me fala sobre essa mensagem. É, porque a gente costuma falar muito em como a gente vai se defender, como que a gente vai denunciar, como a gente vai ser acolhida, e pouco sobre como os homens vão parar de nos agredir, sobre essa educação, que é isso. Se não tem ninguém agredindo, ninguém tem que se defender, ninguém tem que sair denunciando. Então isso é parte da educação infantil, estrutural, sobre a potência das mulheres, sobre essa igualdade que a gente tem, né, não é nem que a gente merece, a gente tem essa igualdade, ela só não é exercida, e eu sou, assim, uma mãe que tem um filho, né, ele é o Roco, e eu desde hoje eu falo, eu falo, as fêmeas são, ele fala, poderosas, porque ele gosta muito de bicho. Então hoje eu falo assim, as fêmeas são poderosas, olha aqui, eu mostro os animais, eu mostro, olha aqui, essa é a fêmea, ela é brava também, porque sempre se atribuiu, né, essa força aqui, a gente tá com várias mulheres fortes, a força é do homem, a mulher é delicada, a mulher é comportada, se você for ver famílias que tem um casal, né, um menino e uma menina, ai, a sua filha é tão fofa, ela desenha, ela é quieta, ela é comportada, e o menino, ele pula, ele, então... Pode estragar tudo e tacar o terror. É, e tudo bem, né, então a gente começa a entender, o ser humano é carente, a gente quer ser amado, a gente quer ser elogiado, então enquanto a gente ainda colocar isso nas meninas, ai, você é minha princesa, você é minha... Não, menina é o que ela quiser ser, ela quer ser astronauta, você quer ser piloto, pode ser uma vai-feira, né, então... Pode ser princesa e depois sair e pegar seu trator e... Não importa, com a roupa da princesa, ou sem roupa da princesa, não importa. Então, é educação... A menina pode ser o que quiser, inclusive pode entrar na política. Agora, eu vi no perfil da ministra Damaris Alves, que tem uma campanha contra as mulheres na política que acabou deixando a ministra bem brava, né? Mas é isso, tem a ver muito também, ministra, com esse conceito de que as meninas são as princesinhas e os homens são os políticos, é que a gente precisa quebrar, né? Porque a mulher pode ser o que ela quiser, na verdade. É, exatamente. Inclusive, falando o que a nossa colega disse aí, ela pode dirigir um trator com uma coroa de princesa. Por que não? Por que não? E essa brincadeira que... Agora estão dizendo, Mariana, que foi uma brincadeira que eu entendi mal. Mesmo que tenha sido uma brincadeira, foi uma brincadeira de muito mau gosto. A brincadeira é, não volte mulher. Não volte mulheres. Por que será essa brincadeira? O que está por trás do recado? Qual é o recado que está por trás dessa brincadeira? Olha, gente, eu fiquei muito brava. E quem lê o meu post sabe que eu ainda estou muito brava. É, porque isso é misoginia. Isso é a cultura de achar que mulher... Quando você faz um comentário que parece inofensivo, que parece brincadeira, quando você diz, mulher não sabe dirigir, mulher... Ah, está faltando um tanque de roupa, cheio de roupa para lavar. Você está dizendo que o lugar da mulher é dentro de casa, fazendo serviços domésticos. Você está querendo que a mulher volte a um papel que ela tinha predominantemente nos anos o quê? 30, 40? Então, as mulheres já conquistaram. Essa conquista é diária e ela não pode ser interrompida. Porque em qualquer momento que a gente baixa a guarda, vem alguém querendo mandar a gente de novo só para a cozinha. Vai pilotar o fogão. Essas eram as brincadeiras. Isso que tem esse tom de brincadeirinha, isso é misoginia.